Este vídeo não é recomendado para menores de atuantes. Incentivando, como eu já fiz react de algumas, incentivando as pessoas meio que a mostrarem sua indignação contra os homossexuais e os LGBTQIA+. E o Brasil é um dos países que mais se mata homossexual no mundo. Na igreja católica agora o Papa abençoou ali. Os casais homossexuais. Mas também teve notinha, repercussão dentro da igreja católica. Muita merda aconteceu até então. E tem muito católico fundamentalista que acha que o Papa é louco. Como é que o Papa está defendendo um negócio desse? Que tem ali, porque na Bíblia manda, o que a Bíblia manda? Manda matar. Fala que é abominação, que não vai entrar no céu. Você imagina uma criança, um cara, que ele sente atração por outro homem. Aí ele vai crescendo, ouvindo que aquilo ali é errado. Você acha que isso daí vai causar algum tipo de transtorno mental naquela pessoa ao longo do tempo? Sim ou não? É possível. Aí ela vai falar assim, não, eu sou uma aberração, eu sou abominação para Deus. Segundo a Bíblia, eu deveria ser morto. Só que quando passa o boy magia na praia, eu não consigo deixar de olhar. E sentir o arrepio nas pias. Entendeu? Aí é uma coisa que é até meio que lógica. Se Deus não quisesse homossexuais, nós não teríamos pessoas nascendo sentindo atração por outras pessoas do mesmo sexo. Nós não teríamos animais que são homossexuais, leões, outros primatas, vários grupos de animais que sentem atração por animais parceiros do mesmo sexo. E isso daí é colocado na nossa sociedade como algo ruim, como algo que vai destruir a humanidade. Cara, tem um amigo nosso chamado Eliseu, ele é homossexual. Ele tem três filhos, eu tenho só. Então se esse argumento fosse válido, teria um problema aí, porque o cara é um sucesso evolutivo maior que eu que sou hétero. Então, como é que ele tem três filhos? Ele foi casado, por causa da igreja, né? Ah, tá, e depois que ele se reconheceu. Aí depois que ele transou com vários pastores, né? Vários líderes religiosos. Caralho. Aí ele fala, não, é isso que eu quero. Entendeu? Aí ele conta isso lá no canal. Então, assim, o cara é um sucesso evolutivo. Mais do que eu. Essa escolha ele fez e publicou. E os que existem estão inseridos, mas não publicaram. Mas agora, só pra mim entender, porque você fala assim, ó, que os países laicos, né, eles têm, são mais bem-sucedidos do que aqui. Cara, eu não sei se eles são mais bem-sucedidos pelo fato de serem laicos. Até porque os países, você citou, realmente são exploradores, teoricamente. Não, não são exploradores, mas eles são vizinhos deles, fatalmente se beneficiaram das riquezas que estavam próximas. E aí, só pra mim concluir aqui o que eu penso. E aí você chega lá hoje, foi uma cultura mais antiga do que a nossa, que eles evoluíram juntos. E aqui a gente foi explorado por pessoas daquela região, que eram culturalmente muito mais evoluídos que a gente. Eles eram mais evoluídos que a gente. E aí hoje, você chega lá, funciona esse padrão pra eles. Porque eles cresceram prontos pra isso. E hoje, o que a gente mais tem aqui é quase nada. É pobreza e a miséria mesmo. E pra essa população miserável, pobre que a gente tem no país, a pouca coisa que eles têm é a fé, que é acreditar em Deus. Se você transforma isso em um país laico, onde teoricamente você não acredita em Deus, você tira das pessoas quase a única coisa que elas têm. Eu acho que é pior nesse momento pra gente ser um país laico, mesmo que isso caminhe pra que um dia a gente seja melhor. Isso não pode acontecer. Não nesse instante, onde a gente não tem nada. Primeiro, você tem que ter alguma coisa pra você se manter. Aqui já não tem nada. Se a gente não tem fé de que pode divinamente mudar, porque eu acho que pelos homens que estão aqui, não vai mudar tão facilmente, você tirou simplesmente tudo que a gente tinha. Por que que eu falo que o ateísmo, ele é co-causa em relação... Por que que é co-causa? Porque são correlações interdependentes. Tanto o ateísmo ajuda, quanto o próprio desenvolvimento do país vão ser correlacionados para um melhor desenvolvimento. Porque se você tiver países com menos influência religiosa, logo vai se permitir que na escola se aprenda sobre evolução, logo vai se permitir que na escola se aprenda sobre ciência da maneira correta, sobre química, física, biologia, sem falar assim, não, quem criou foi Deus, essas coisas do tipo. Um maior desenvolvimento científico vai permitir com que você forme cidadãos mais bem preparados para viver em sociedade, em obter um emprego, não precisa roubar, não precisa explorar ninguém. E a gente vê também o oposto. Os países com pior situação social e econômica são os países mais religiosos do mundo. Se você botar aí top 10, pior IDH do mundo, você vai ver que vai ter lá os países mais religiosos. E quando eu falo sobre os países menos religiosos, eu falo dos menos religiosos de forma orgânica. Porque tem a forma ativa, que é como, por exemplo, o comunismo chegou lá, mandou proibir todas as igrejas, isso aí para mim vira uma espécie de doutrinação, uma espécie de religião, isso aí está errado. Então é questão orgânica. E os piores países do mundo tendem a ser justamente na questão de IDH, de segurança. Tem até um, se não me engano, Gregory Paul, que fez um artigo sobre quanto mais religioso é um país, mais distúrbios socioeconômicos ele tem de ter, demonstrando isso. A gente vê que é um fator inverso. Então, assim, pode ser que quanto mais desenvolvido é um país, ele mais tenha ateus? Claro. Mas, será que se a gente quiser hoje, por exemplo, no Irã, colocar mais educação, a gente vai ser impedido ou não pela religião? Por exemplo, se a gente quiser colocar as iranianas para estudarem e para que elas possam trabalhar, a gente consegue? Não. Por quê? Religião lá não deixa. Não deixa. Você sabia que o Irã... Você tem como botar aí na tela, e o Irã é década de 60, 70? Antes da revolução? A religião deixava. As meninas... Você imaginou uma iraniana hoje usando saia, fazendo pesquisa científica? Cara, a gente conversou com umas iranianas, elas falaram sobre isso. A mãe delas era livre no Irã. E elas viveram essa época também de 60. E hoje lá, essas meninas relataram para a gente de pai matar a filha mesmo na rua porque mostrou o cabelo e tirou a dignidade do padre. E nesse caso, você acha que a religião influenciou para a degradação? Olha isso aí. Olha a roupa, mano. Olha isso aí. Você imagina que isso aí é o Irã? Que essas mulheres que estão aí estudando, que estão aprendendo, que estão desenvolvendo... Você não me enganou a praça pública, né? Exato. Ali, a menina de saia. Agora eu te pergunto a vocês. Vocês acham que se essas mulheres aí tivessem hoje liberdade para desenvolverem suas pesquisas, desenvolverem a indústria iraniana, desenvolverem o país, o IDH do Irã seria maior ou menor? Com certeza, é uma questão de lógica, né? Então, a gente observa no fato bruto da realidade de todos os países que a religião tem uma correlação, sim, com fatores sociais e econômicos. Quanto mais opressor é um país em regime político e religioso, mais aquele país tende a ser degradado. Por exemplo, a questão de ajuda humanitária. Alguns países na África recebem muitas ajudas humanitárias de bilhões de doações de várias instituições. Esse dinheiro, no final das contas, que é repassado para igrejas e para políticos, repassado para a população, ele chega na ponta? Não? Ué, não é possível. Será que o pastor está embolsando, o político está embolsando esse dinheiro? Sempre. Sempre acontece. Então, a religião, ela pode não ser... Ah, é a única causa. Ah, é a principal causa. Mas é uma causa coativa em fatores em relação ao desenvolvimento de um país. Porque se não fosse essa questão religiosa de interferência de religião no Estado, logo a gente deveria ver os países religiosos ocupando o top 10. E a gente vê que a maioria, não estou falando que são todos, não estou falando que sempre que você for no top 10 de qualquer ranking positivo, você só vai encontrar país ateu. não, eu estou falando que a tendência é sempre que você for em um ranking positivo, IDH, educação, qualidade de vida, a tendência é você ver muitos países ateus ali. Beijo, foda-se. Eu quero ver os jeitais.